O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, por que ele tem esse nome de tribunal? Será que tem réu, promotor, juiz e advogado como um tribunal comum? É isso que vamos descobrir agora. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um tribunal mesmo, do jeito que a gente vê na televisão? Não, talvez não seja igual ao que vocês veem na televisão, mas é um tribunal, é um tribunal permanente e perante esse tribunal comparecem todos aqueles que mexam com dinheiro público, com patrimônio do Estado, que gerenciem, administrem bens, dinheiros, valores, Então, realmente existe um julgamento, mas não é do jeito que a gente pensa. Vamos ver se eu entendi como funciona esse tribunal? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é chamado de tribunal, porém, não julga cidadãos comuns nem resolve brigas. As sessões podem contar com advogados, mas não tem júri. O TCE está ali para julgar a prestação de contas feita pelos municípios, pelo Estado e por pessoas e entidades que prestaram serviços aos órgãos públicos. Ou seja, ele decide se os gastos com o dinheiro público foram feitos de forma correta ou não. Caso o TCE aponte algum erro nas contas, o representante do setor público é convocado pelo tribunal para dar explicações sobre seus gastos. Se ao final do processo de defesa o TCE decidir que as contas realmente estão irregulares, o tribunal pode aplicar uma multa, determinar a devolução de dinheiro aos cofres públicos ou até encaminhar o processo para outras autoridades analisarem. TCE de São Paulo é o juiz que vai decidir se o dinheiro público foi gasto de acordo com as regras. Agora eu entendi que tipo de tribunal é o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau.